A jovem senhora recebeu as observações com o desencanto e a dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo e partiu. Saldanha à nossa vista abraçou os cooperadores que tão bem haviam desempenhado a deplorável tarefa, combinou a ocasião de encontro amistoso a fim de comemorarem o que se lhe figurava significativo triunfo e em seguida notificou-nos em voz firme que quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Endereçou-lhe cúbio triste sorriso com o que disfarçava a aflição extrema e acompanhou-o humildemente. Música Voltando à casa, algumas horas transcorreram, tocadas para nós de singular expectativa. Entretanto, à noitinha, Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Com espanto, reparei que o nosso instrutor lhe pedia permissão para que o acompanhássemos. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, acedeu, indagando, porém, quanto ao móvel de semelhante solicitação. Quem sabe, Saldanha? Talvez poderemos ser úteis? Não houve relutância. Guardadas rigorosas precauções por parte de Saldanha, que se fez substituir junto a doente por Leôncio, um dos dois implacáveis hipnotizadores, rumamos para o hospício. Entre variadas vítimas da demência, relegadas a reajuste cruel, a posição de Jorge era de lamentar. Encontramos-lo de bruços no cimento gelado de cela primitiva. Mostrava as mãos feridas coladas ao rosto imóvel. O genitor, que até ali se nos afigurara impermeável e endurecido, contemplou o filho com visível angústia nos olhos velados de pranto e elucidou com infinita amargura na voz. Está certamente repousando depois de crise forte. Não era, contudo, o rapaz tresloucado e abatido que mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que lhe era próprio, a mãezinha e a esposa desencarnadas absorviam-lhe os recursos orgânicos. Jaziam igualmente estiradas no chão, letárgicas quase, como se houvessem atravessado violento acesso de dor. Irene, a suicida, trazia a destra jungida à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento, ao passo que a genitora enlaçava o enfermo de olhos parados nele, exibindo ambas sinais iniludíveis de atormentada introversão. Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam-lhe todo o cérebro, desde as extremidades da medula espinhal até os lobos frontais, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas. Concentradas nas forças do infeliz, como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que vinham de abandonar, revelavam-se integralmente subjugadas pelos interesses primários da vida física. Estão loucas! Não me compreendem e nem me reconhecem, embora me fixem. Guardam o comportamento de crianças quando fustigadas pela dor. Corações de porcelana quebrados facilmente. E franzindo o sobresenho, transtornado agora por insofreável rancor, acentuou. Aras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de Evid. Em geral, sucumbem rapidamente, vencidas pela ternura inoperante. Nosso orientador, desejando anular as vibrações de cólera do companheiro, cortou-lhe o rumo das impressões destrutivas, confirmando o pesaroso. Demoram-se efetivamente em profunda hipnose. Nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento no trânsito à morte? Qual acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas, sem recursos para alcançar a outra margem? Ligadas ao filho e ao esposo, objeto que lhe centralizou nas horas finais do corpo denso, todas as preocupações afetivas combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele. e aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhes constituem criação individual, como acontece ao bom Bixmori, imobilizado e dormente, sob os fios tecidos por ele mesmo. O obsessor de margarida registrou as observações, demonstrando indisfarçável surpresa no olhar, e acentuou mais calmo. Por mais que eu me procure insinuar, gritando-lhes meu nome aos ouvidos, não conseguem entender-me. Em verdade, movem-se e se lastimam através de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção parecem mortas. Se insisto carregando-as a custo, ansioso por infundir-lhes vida nova com que me possam auxiliar na vingança, vejo o baldado todo esforço porquanto regressam imediatamente para Jorge, logo que as suponho livres, um impulso análogo ao das agulhas que um ímã recolhe à distância. Sim, é verdade. Mostram-se temporariamente esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento. Pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes do desalento que as mesmas produziram inconformadas ante os imperativos da luta normal na Terra, e entregam-se com indiferença a deplorável torpor dentro do qual se alimentam das energias do enfermo. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o doente hipnotizado por ambas vive entre alucinações e desesperos naturalmente incompreensíveis para quantos o rodeiam. Com sincera disposição de servir, Gúbio sentou-se no piso cimentado e, num gesto de extrema bondade, acomodou no regaço paternal as cabeças das três personagens daquela cena comovente de dor e endereçando o olhar amigo ao algoz da mulher que pretendia salvar, que o observava, espantadiço, e indagou. Saldanha, você me permite fazer algo em benefício dos nossos. A fisionomia do perseguidor modificou-se. Aquele gesto espontâneo do nosso orientador desarmava-lhe o coração, emocionando-o nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou o semblante até então desagradável e soprio. Como não? É o que eu procuro realizar, mas inutilmente. Impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, cotejando-a com o da câmara em que Margarida experimentava aflição e tortura. Os impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava imundície. Nas celas contíguas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo e mostravam algumas características animalescas de pasmar. A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras, formadas pelos pensamentos em desequilíbrio de encarnados e desencarnados que perambulavam no local em deplorável posição. Confrontando as situações, monologava mentalmente, por que motivo singular não operar a nosso orientador no quarto da simpática senhora que amava por filha espiritual, para entregar-se ali, sem reservas, ao trabalho de assistência cristã? Vendo-lhe, porém, a solicitude na solução do problema afetivo que atormentava o adversário, entendi pouco a pouco, através da ação do mentor magnânimo, a beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e caluniam, perdoa setenta vezes sete. Góbio, sob o nosso olhar comovido, afagava a fronte das três entidades sofridoras, parecendo liberar cada uma dos fluidos pesados que entorpeciam em profundo abatimento. Decorrida a meia hora na evidente operação magnética de estímulo, endereçou o novo olhar ao verdugo de Margarida que lhe analisava os mínimos gestos com dobrada atenção e interrogou. Saldanha, não te agastaria se eu orasse em voz alta? A pergunta obteve os efeitos de um choque. Oh, mas tu acreditas em semelhante panaceia? Mas sentindo-nos de pronto a infinita boa vontade, aduziu confundido? Sim, se vocês querem. Nosso instrutor valeu-se daquele minuto de simpatia e, alçando o pensamento ao alto, deprecou o humilde. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem, entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam a tempo socorridos, entretanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha, conheces aquele que fere e aquele que é ferido, não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabastes a jactância dos doutores e conversastes amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenastes os afortunados e sim abençoastes as obras úteis. Na casa de Simão, fariseu orgulhoso, não desprezastes a mulher transviada. Você ajudou a confraterna as mãos. Não desamparaste os malfeitores, aceitaste a companhia de dois ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos uns aos outros. Ascente em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, fazem-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam para que saibamos vencer os obstáculos em teu nono. Misericordioso amigo, não nos deixe sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício para que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos a compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor porque não sabemos em nossa condição de inferioridade se não transformar o amor em ódio quando os teus designos se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha através das incompreensões que nos são próprias. E nossa mente por isso aspira ao clima da verdadeira paz com a mesma aflição porque o viajor estenuado no deserto anseia por água pura. Senhor infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente beneficiaste os que não creram em ti protegeste os que te não compreenderam ressurgiste para os discípulos que te fugiram legaste-os o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram por que razão nós outros míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste quando comparados contigo recearíamos estender da divosa as mãos aos que nos não entendem ainda. o instrutor imprimir a tocante inflexão aos últimos lances da rogativa Eloi e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas tanto quanto Saldanha que recuara aterrado para um dos ângulos escuros da cela triste Gúbio transformara-se gradualmente as vibrações vigorosas daquela súplica que arrancara o próprio coração expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado quando penetrávamos a colônia penal em que conhecéramos Gregório e sublimada luz brilhava-lhe agora no semblante que o pranto de amor e compunção irizava com intraduzível beleza parecia ocultar desconhecido a lampadário no peito e na fronte que despendiam raios luminosos de intenso azul ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível o ligava com o alto perante nosso aturdido olhar fim do intervalo fez incidir toda a luminosidade que o envolvia sobre as três criaturas que asilava no regaço e rogou é para ele senhor para os que repousam aqui em tensas sombras que te suplicamos a bênção desata nos mestre da caridade e da compaixão liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante ouvidando as paixões inferiores para sempre possam eles sentir-te o desvelado carinho porque também te amam e te buscam inconscientemente embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes nesse ponto o orientador interrompeu-se intensos jorros de luz projetavam-se em torno dele atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos com perceptiva emotividade Gúbio aplicou passes magnéticos em cada um dos três infelizes e em seguida falou ao rapaz encarnado Jorge Jorge levanta-te estás livre para o necessário reajustamento o interpelado arregalou os órgãos visuais parecendo acordar de pesadelo um gostoso inquietação e tristeza desapareceram lhe do rosto celeremente no impulso maquinal obedeceu a ordem recebida erguendo-se com absoluto controle do raciocínio a interferência do benfeitor quebraram os elos que o prendiam as parentas desencarnadas liberando-lhe a economia psíquica presenciando o acontecimento Saldanha gritou em lágrimas meu Jorge meu filho o doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo paterno mas procurou o leito singelo onde se aquietou com inesperada serenidade vencido nos melhores sentimentos de que era detentor o algoz de margarida aproximou-se do nosso dirigente com as maneiras de uma criança humilhada que reconhece a superioridade do mestre mas antes que pudesse tomar-lhe as mãos para talvez beijá-las Góbio lhe pediu sem afetação Saldanha acalma-te nossas amigas despertarão agora afagou a cabeça de Iracema e a infortunada mãe de Jorge voltou a si gemendo e perguntando onde estava reparando no entanto a presença do marido ao lado nomeou-a por apelido carinhoso de família e bradou desvairada de emoção para que ele a socorresse e ainda pedia onde estava o seu filho passou logo após para a fraseologia particular de quem reencontra um ser amado depois de ausência longa o obsessor da doente que nos interessava de mais perto tangido nas fibras recônditas do ser derramava agora abundantes lágrimas e buscava o olhar de Gúbio instintivamente rogando-lhe sem palavras medidas salvacionistas a desventurada irmã questionava em que mau sonho se havia demorado e ainda chorando convulsivamente indagava de que Sela era aquela seria verdade que já atravessara o túmulo e em crise de desespero bradava que tinha medo do demônio e pedia para que Deus a salvasse nosso instrutor dirigiu-lhe palavras encorajaduras e indicou-lhe o filho que descansava bem ao lado recompondo-se gradualmente ela perguntou a Saldanha por que emudecera faltando a palavra amorosa e confiante de outro tempo ao que o verdugo de Margarida respondeu significativamente Jacema eu ainda não aprendi a ser útil não sei confortar ninguém a essa altura a sofredora mãe então desperta passou a interessar-se pela companheira de infortúnio que fazia a mão direita movimentar-se sobre a garganta crendo a custo tratar-se da Nora que se lhe fizer irreconhecível apelou a flita chamando pelo nome de Irene Gúbio interveio com o poder de despertamento que lhe era peculiar distribuindo vigorosas energias aos centros cerebrais da criatura que continuava abatida transcorridos alguns instantes a Nora de Saldanha ergueu-se num grito terrível sentia dificuldade em articular a voz sufocava-se ruidosamente presa de angústia infinita nosso orientador vigilante segurou-lhe ambas as mãos com a destra e com a mão esquerda ministrou-lhe recursos magnéticos balsâmicos sobre a glote e sobretudo ao longo das papilas gustativas acalmando-a de alguma sorte embora de esperta a suicida não mostrava refletida consciência de si mesmo não guardava a menor ideia de que seu corpo físico se desfizera no túmulo era o tipo de sonâmbula perfeita acordando de súbito adiantou-se na direção do esposo reintegrado nas próprias faculdades e exclamou estentórica para que ele a perdoasse o seu gesto impensado mas segundo que ela acreditava ainda bem que o veneno não havia matado e logo que estivesse curada prometia-lhe que iria vingá-lo assassinando o juiz que tinha o condenado a tão cruéis padecimentos mas observando o contrário do que esperava que o esposo não reagia implorou para que ele a atendesse pedia notícias de sua filha e de que lugar era aquele aonde ela havia dormido por tanto tempo o interpelado todavia que se lhe desligara da influência direta nos centros perispirituais prosseguiu na mesma atitude fleumática e impassível de quem ajuizava com dificuldade a própria situação foi ainda Gúbio quem se beirou de Irene elucidando aquieta-te minha filha acalma-te a infortunada protestou que não podia desejava voltar para casa pois aquela cela lhe asfixiava e fitando nosso instrutor sem reconhecer a superioridade pedia que a conduzisse ao lar esclareceu como se nós não conhecêssemos o seu caso de que seu esposo permanecia encarcerado injustamente e acreditava que ele estava dementado pois não a atendia e da parte dela acrescentou que sentia a garganta carcomida de veneno mortal seu desejo no momento era um médico e ver sua filha nosso orientador contudo respondeu-lhe com voz triste não obstante acariciar-lhe a fronte assustadiça filha as portas de tua casa no mundo cerraram-se para tua alma com os olhos do corpo que perdeste teu esposo já liberado dos compromissos do matrimônio carnal e tua filha desde muito foi acolhida em outro lar é indispensável pois que te refaças de modo a prestar-lhes todo o serviço que desejas a desditosa criatura arrojou-se de joelhos soluçando então estava morta mas seria a morte uma tragédia pior do que a vida a morte é simples mudança de veste minha irmã nós somos o que somos depois do sepulcro não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos e adoçando a voz para conversar na condição de um pai prosseguiu como ouvido por que atiraste fora o remédio salvador esfacelando o vaso sagrado que o continha nunca ouviste o choro dos que padeciam mais que tu mesma jamais te inclinaste para registrar as aflições que vinham de mais fundo por que não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir pernas para andar e voz para suplicar explicou a desventurada que a revolta havia consumido perfeitamente o momento de rebeldia põe um destino em perigo como o diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro suspirou Irene aceitando a amargosa realidade sim era uma infeliz mas ainda perguntou aonde estava Deus que não havia socorrido a tempo a pergunta inoportuna procuraste saber antes onde te encontravas a ponto de te esquecer tão profundamente de Deus a bondade do Senhor nunca se ausenta de nós se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia a vitória espiritual reside também agora nas lágrimas de contrição que te encaminham a regeneração salutar admito que possas em breve alcançar semelhante bênção entretanto cavaste enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina que precisarás transpor efetuando a própria recomposição por algum tempo experimentarás a consequência do ato impensado colher fruto imaturo é praticar violência intoxicaste a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma e poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falta não percas porém a esperança e dirige os passos na direção do bem seu horizonte por vezes se faz mais longíquo nunca se torna inatingível você vencerá Irene você vencerá a interlocutora entre o desapontamento e a rebelião não parecia interessada em reter os elevados conceitos ouvidos desviando a atenção da verdade que a feria fundo identificou a presença de Saldanha passando a gritar medrosamente Gúbio interferiu acalmando-a a companheira de Jorge todavia dominado o temor infantil regressou a intemperança mental pousou no sogro os olhos atormentados e inquiriu o que ele procurava ali por que não havia vingado o filho infeliz não lhe doía tanto infame e inútil não tinha ao seu dispor armas com que pudesse ferir o juiz desalmado que havia conspurcado suas vidas por acaso cessava com a morte o devotamento dos pais podia ele descansar em algum céu contemplando Jorge assim reduzido a frangalhos ou ignorava aquela realidade cruel que razões lhe compeliam a mudez das estátuas e ainda finalizou questionando do por que não buscou sem repouso a justiça de Deus que não se encontrava na terra aquelas perguntas semelhavam-se a golpes de ferro em brasa o perseguidor de margarida recebia-as por ver gastadas no íntimo por quanto extrema indignação lhe empalideceu o semblante hesitava quanto a atitude assumir mas reconhecendo-se diante de um condutor amoroso e sábio procurou o olhar de Gúbio rogando-lhe cooperação em silêncio e o nosso instrutor tomou por ele a palavra irene a certeza da vitória acima da morte não te infunde respeito ao coração supõe-se estejamos subordinados a um poder que nos desconhece perante a verdade nova que te surpreende a alma não percebes a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos onde se encontra a felicidade da vingança o sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações acreditas que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se através da dilaceração ou do homicídio da perseguição ou da cólera saudanha veio até este cárcere por amor e eu creio que as mais nobres conquistas dele lhe retornaram a superfície da personalidade triunfantes e renascentes não lhe precipites a ternura paterna no abismo do desespero de cujas trevas procurem inutilmente fugir a desditosa mulher silenciou soluçante enquanto o sogro enxugava as lágrimas que as observações generosas de gúbio lhe haviam arrancado foi então que iracema se declarou exausta e suplicou a dádiva do leito o nosso orientador convidou saudanha a se pronunciar se Jorge melhorara ambas as senhoras desencarnadas exigiam socorro urgente não seria lícito abandoná-las aquele clima de desintegração das melhores energias morais perfeitamente conheço os celerados que aqui se reúnem e agora que iracema e iracema tornaram a consciência que lhes é própria preocupa-me a gravidade do assunto nosso dirigente explicou-lhe que poderíamos abrigá-la numa organização socorrista não distante mas para levarmos a efeito semelhante medida não poderíamos ouvidar-lhe a permissão saudanha aceitou contente e agradeceu desapontado sentia-se estimulado ao bem através da palavra cordial de um nosso orientador e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de correspondê-lhe a dedicação fraterna depois de alguns minutos ausentávamos do hospício conduzindo as irmãs enfermas a recolhimento adequado onde Gúbio as internou com todo prestígio de suas virtudes celestes ante o visível espanto de Saldanha que não sabia como exprimir-se no reconhecimento a extravasar-lhe da alma ao retornarmos cabisbaixo e humilhado o perseguidor de Margarida perguntou timidamente quais eram as armas justas no serviço de salvação ao que o nosso orientador retrucou atenciosamente em todos os lugares um grande amor pode socorrer o amor menor dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto e em toda parte a grande fé vitoriosa e sublime pode auxiliar a fé pequenina e vacilante arrebatando-a as culminâncias da vida Saldanha não voltou a palavra e fizemos a maior parte do caminho em significativo silêncio tchau 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 Amém.